Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo Anderson Suris, CEO e fundador da The Waffle King. Seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo. Muito obrigado pelo convite. Vamos contar um pouco dessa história. Uma empresa jovem, mas de muito sucesso, um quesito de sucesso espalhada hoje com 600 funcionários, 100 diretamente, franquias espalhadas por todo o país, ramo de alimentação. Vamos contar um pouquinho. Como é que surgiu esta empresa? Tu vem do ramo completamente diferente também, né? Já vim de tecnologia, atuava no franchising e estava de férias na Europa em 2018. A gente estava em três casais de amigos. Em 2018. Em 2018, estava em três casais de amigos e a gente viu uma fila. Eu disse, ué, o que é essa fila, né? Como eu já trabalhava com varejo, com vendas, eu disse, as pessoas estão querendo comprar, eu quero vender o que as pessoas querem comprar. Era uma sorveteria simples em Barcelona e o que as pessoas compravam, na verdade, era um waffle. Eu disse, ué, deixa eu provar. Era verão ou inverno? Era inverno, era meio. Antes do inverno, né? Antes do inverno. E aí a gente chegou, pô, vamos comer o waffle, né? Quando a gente foi lá, eu acompanhei o processo produtivo, né? Que pegava a massinha, preparava na hora, esquentava, saía com recheio. Quando a gente provou, enlouquecemos. Aí eu decidi... Diferente? Diferente. Crocante, macio. É um negócio realmente diferenciado do que a gente conhecia como waffle no Brasil. E aí eu enlouqueci com isso e eu disse, não, eu vou montar o melhor negócio de waffle do mundo. E decidi aqui, naquele momento, fizemos um tour pela Europa e nesse tour nós desciamos, né? E, pô, ia procurar o waffle e em vários países que a gente foi não tinha. Era forno, micro-ondas e não tinha aquele mesmo preparo na hora quentinho. Voltei para o Brasil, vendi quatro empresas que eu atorrava em um mês. De outros ramos. De outros ramos. Em quatro... Em um mês vendi quatro empresas para me dedicar 100% da construção da The Waffle King. E aí foi que eu disse, pô, eu quero saber tudo sobre isso. Eu quero entender, eu quero levar o melhor que tiver no mundo. Tu fez uma imersão. Total. Dois anos de imersão. Eu voltei três vezes para a Europa, duas vezes para os Estados Unidos eu fui. 100% exclusivo por causa do negócio. A gente comenta que a minha esposa foi numa viagem comigo e ela disse assim, ó, não vou mais. Porque tu só come waffle, tu só fica em reunião. Não estava passeando. Eu disse, não, para para tirar uma foto. Eu disse, não, era 100% focado realmente no negócio. Eu fui estudar desde plantação de trigo no interior da França. Eu fui estudar equipamentos na Bélgica, na França. Nos Estados Unidos, atendimento, performance dos fast foods. Então, a gente fez um trabalho realmente bem abrangente para poder montar um modelo de negócio único e exclusivo. A gente trabalhou em... Contratei um escritório de Verona, na Itália, para desenvolver o layout. Então, a gente fez algo pensando para nascer no Rio Grande do Sul e que pudesse ganhar o mundo efetivamente. O nome, como é que foi construído? Quando a gente começou, não tinha nome e a gente começou a estudar. E aí, eu gosto de numerologia, mas daí precisa ter o site, tem que encaixar a numerologia, tem que ser algo que dê para falar. E a gente pensou em várias opções. Todo mundo foi contra The Waffle King porque era contra um nome inglês. E eu bati o pé desde o início porque eu disse, pô, nós vamos levar esse negócio para fora. Geralmente, os magretes gostam de um nome bem simples, bem curto. É, gosto bem curto. A gente usa como TWK também. Sim, sim. Mas o que acaba acontecendo? Eu disse, pô, eu quero levar esse negócio para o mundo e para levar ele para o mundo, eu preciso ter um nome internacional, desde cara. E aí, foi, foi, foi. Chegamos a The Waffle King e foi um nome que foi muito legal, que a gente conseguiu ver depois de implantar as lojas, né? Que as pessoas dizem, ah, eu já vi isso nos Estados Unidos, eu já vi na Europa. Não, mas elas associam alguma marca lá de fora, né? Então, muito legal, é muito legal. Com esse nome só aqui mesmo, né? Só aqui, só aqui. Agora, tem várias pontas aí que você foi pesquisar, porque não depende só, daí você foi descobrindo essa estrada que não depende só da receita. É verdade. Depende do insumo, depende do maquinário. Como é que é essa questão da máquina que faz? Tem uma máquina específica, a melhor é a espanhola, é a francesa. Como é que tu construiu a ideia de alocar o teu processo produtivo aqui? Que legal. A gente tem, a gente tem, para fazer um arfo com qualidade mesmo, a gente tem dois, não segredos, né? Mas duas características. Uma receita e outro equipamento. Se você tiver uma boa receita e colocar no equipamento errado, não vai sair um produto adequado. E vice-versa. Então, você precisa ter uma boa receita com um bom equipamento, para que você case e aí saia um arfo com qualidade. E aí, eu fui estudar. E aí, para equipamentos, por exemplo, a gente tem só na Bélgica e na França a produção de equipamentos para alta produção. É um equipamento que pesa 40 quilos a nível mundial, que fazem um equipamento realmente com qualidade. E existem centenas de empresas que fazem. Só nos dois países? Só na França e na Bélgica que fazem. Eu fui conhecer essas empresas. Eu fui lá visitar essas empresas. Fui comprar equipamento deles, para entender como é que funcionava, inclusive. E aí, eu voltei para o Brasil. Eu decidi, pô, se eu tiver que importar esse equipamento, ele ia custar mais ou menos 50 mil reais cada equipamento. Inviabiliza. Aí, eu precisava de seis equipamentos por loja e 300 mil só no equipamento. Eu disse, não, vai ficar muito pesado esse modelo. Eu disse, pô, vou ter que achar uma solução. O que a gente fez? Desenvolveu o equipamento aqui no Brasil. Então, as mesmas características... Eu montei a empresa junto com o sócio engenheiro e a gente desenvolveu os equipamentos no Brasil. Então, a gente pegou e fez o nosso projeto, desenvolvemos a nossa tecnologia. The Waffle King made in Brasil. Made in Brasil. Desenvolvemos a nossa tecnologia. Então, hoje tem França, Bélgica e nós no Brasil que desenvolvemos o mesmo equipamento com a mesma qualidade. E não perde em nada para aqueles direitos. Não perde em nada. Tem a mesma produção, a mesma capacidade de produção, o mesmo resultado final com o alvo. Então, você provém os equipamentos para as franquias. Para as franquias, isso mesmo. Isso representou a redução de quanto em custo? Se vier a 50 mil reais um equipamento, o Bélgica... Hoje a gente consegue vender o nosso equipamento para o nosso franqueado a 11, 12 mil reais. Então, a gente reduziu significativamente. Então, eu digo, quatro, cinco vezes a redução. Então, é significativa a redução. Agora, você percorreu os países. E a receita? Como é que foi? A receita foi muito legal. É a de Madri, é a da França ou de onde é? A receita é muito legal. O país principal de Waffle no mundo é a Bélgica. A Bélgica tem uma capital que se chama Bruxelas. E lá você tem uma banca... Lá são quatro produtos. É chocolate, cervejas, batata frita e waffle. Lá é uma lojinha do lado da outra. E aí eu fui, conheci, entendi a Bélgica. E aí eu fui, levei chefe de cozinha daqui para lá. A gente foi fazer cursos lá, entendimento como é que funcionava. Fomos buscar receitas até em bibliotecas públicas para entender como é que eram as receitas históricas. A história do waffle. A história do waffle. A gente foi realmente a fundo num nível de detalhe bastante significativo, né? Para que a gente pudesse entender. E aí trouxemos para o Brasil e disse, pô, como que a gente vai fazer essa receita? E como que desde o início a gente sempre pensou, como que a gente multiplica isso, né? Porque eu te passar a receita, a gente fazer junto aqui, ok, sai. Mas como que eu já pensava em expandir esse negócio? Como é que eu consigo fazer lá no norte? Um multiplicador disso. No nordeste, no interior do Rio Grande do Sul. Como é que eu consigo fazer esse waffle ser produzido da mesma forma? E aí a gente quebrou a cabeça por muito tempo. E a gente chegou na solução que é o desenvolvimento de um mix. Na verdade são cinco mix diferentes com produtos diferentes. Um waffle diferente. Cinco mix diferentes. Esse mix que é... Mas a massa é a mesma. Não, são massas totalmente diferentes. Não, são massas totalmente diferentes. Então, produtos totalmente diferentes. Então, tu tem cinco receitas. Cinco receitas diferentes. E esse mix é um em pó. É um mix em pó que a gente fabrica ele, disponibiliza para nossas franquias. E em qualquer lugar do Rio Grande do Sul, do Brasil e depois no futuro, se Deus quiser, no mundo, pode pegar esse mix e qualquer criança segue um processo. Sim, seguindo passo a passo vai fazer igual. Executa igual. 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 E consegue ter o mesmo padrão de qualidade de um waffle europeu. Agora, tu disse que foi nas plantações, foi ver o trigo e o insumo. Como é que faz? A gente... O que a gente trouxe, né? A gente trouxe as receitas e tivemos que dentro do Brasil, como que a gente busca? Foram mais de dois mil testes. Com dois mil testes, com inúmeros, inúmeros fornecedores, até a gente conseguir chegar naquilo que a gente dispõe. Sabor ideal, densidade, textura, tudo. Tudo, tudo. Crocância, como você... Crocância. E aí a gente tem o que gruda na máquina, o que não gruda na máquina. Até chegar nisso, foram mais de dois mil testes. Eu recomendo. O Anderson tem no site da King Waffle, alguns vídeos dele que ele fala da crocância, chega a brilhar o olho dele. É um apaixonado por isso, né? Aí vocês chegaram ao produto, propriamente dito. No início, não eram cinco receitas? Eram, já partimos. Já partimos. São três tipos de waffle doces, um waffle salgado e pizza. A gente também tem pizza dentro da nossa operação, né? Que é uma receita italiana. E opera tudo na mesma máquina? Não, opera em equipamentos diferentes. Todos os equipamentos diferentes. Que a gente desenvolve também, com exceção da pizza, que daí tem um equipamento próprio para ela, né? De forno para a pizza. Isso é forte, certo? Porque você desenvolveu equipamento, receita, tudo. Tudo. No processo, como é que foi instalar a primeira loja e treinar os colaboradores justamente para fazer esse produto que está encantando a todos? O que é legal, né? Eu estou no franchise há 14 anos. Então, antes de colocar a primeira loja, eu já fiz todo o detalhamento de processo, de controle, de sistema, de gestão. Tudo antes de abrir a loja. Aí eu fiz processo, controle, gestão, sistema, tudo detalhado. Eu desenvolvi os equipamentos, eu desenvolvi os insumos. Eu tinha tudo isso antes de abrir a loja. Meus amigos diziam para mim, né? Diziam, cara, tu é louco. Tu não sabe se esse negócio vai dar certo. Como é que tu vai ficar investindo tempo e dinheiro, né? Foi um dinheiro considerável, mas eu digo, o principal investimento foi o tempo, né? Então, dois anos não voltaria atrás. Se o negócio não desse certo, não voltaria atrás. Sim, tu vendeu quatro empresas. Vendi quatro empresas para dedicar isso, né? Financeiro e tempo, né? Principalmente. E aí a gente colocou tudo isso e quando colocou a primeira loja foi em junho de 2020. Que estávamos com os restaurantes todos caindo, né? Sim, era pandemia. No meio da pandemia é forte. Ela começou em março, né? E nós começamos em junho. Aí tu foi para o teleentrega? A gente, o que a gente já nasceu com tudo para a teleentrega. Já nasceu com embalagem. Tudo, já estava descrito no nosso processo. Então, todas as embalagens descartáveis. Então, na realidade, a tua loja Balcão veio e foi depois da pandemia, na realidade, para receber as pessoas. Depois, ela já nasceu com um, mas a gente conseguiu utilizar depois, né? Daí tinha aquela época que liberava um pouco, daqui a pouco voltava e já não deixava mais usar, né? Então, a gente acabou passando por esse período. A gente abriu a operação em Gramado, né? E Gramado chegou uma época que acabou tendo só o McDonald's e nós abertos, né? E aí tinha dias que eu passava, a nossa fila era maior do McDonald's. Eu ficava bem feliz, né? A gente está conversando com o Anderson Suris, CEO e fundador da The Waffle King, contando essa história de sucesso. A gente vai fazer um breve intervalo. Já retornamos, você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo. Hoje, recebendo Anderson Suris, CEO e fundador da The Waffle King, contando essa história de sucesso. Uma empresa jovem, mas de muito sucesso, dominando todos os processos. Como é que foi a escolha da primeira loja lá na Serra Gaúcha? Por que Gramado e como é que foi essa definição? Legal. Eu já morava em Gramado e a gente estava no meio de uma pandemia que foi cortado viagens, não podia viajar, não podia se deslocar. Tu já tinha feito boa parte das viagens. Já tinha feito boa parte das viagens. Algumas delas, uma transição ali, né? De pandemia, inclusive. E a gente foi analisar dentro do Brasil qual era a melhor opção para nós, né? Para tanto logística pessoal, quanto profissional, quanto oportunidade de negócio. E a gente identificou que Gramado é uma cidade que tem 7 milhões de turistas por ano, né? Que tem um fluxo de pessoas muito grande. E aí, tipo, é a cidade ideal para a gente implantar. A gente chegou a ficar seis meses procurando ponto comercial, até conseguir achar, né? Porque a cidade de Gramado, ela não é tão grande, né? E tem que ter o ponto certo, né? Tem que ter o ponto certo. Tu não pode errar no ponto. É, eu costumo dizer, pô, se eu tivesse colocado talvez duas, três ruas para trás, eu não estaria aqui nem conversando com você, né? A gente não teria evoluído com o negócio, né? Então, pô, foi extremamente importante estar na principal rua, próximo da rua coberta, né? Então, isso é fundamental para o sucesso do negócio também, né? Isso ajuda muito, né? E a pandemia? O que que tu aprendeu com a pandemia nesse processo todo? Já que tu abriu já com a tela entrega pronta? A gente teve o... O que que a gente fez com a pandemia, né? A gente trabalhou muito. Trabalhou muito. A gente teve uma oportunidade que os juros acabaram baixando por um determinado período. E a gente tinha um modelo de negócio que era novo, inovador. Estava com controle, processo, maquinário, sistema, produto, né? Tudo pronto. O que que acabou acontecendo? A gente conseguiu expandir muito na pandemia. Então, para nós, a pandemia, ela acabou ocasionando em resultado. Sim, as pessoas ficaram em casa, consumiram um pouco mais também, né? E o que que acabou ocorrendo, né? As pessoas viam as fotos dos nossos produtos, né? As melhores fotos de Waffle do mundo são as nossas, né? E as pessoas viam as fotos dos produtos, nossa, pô, deu vontade de comer. Se eu tô com vontade de comer, as pessoas também vão ter. Então, vou, quero vender isso, né? E aí, a gente campanha as de internet, né? Para captação de eventuais novos franqueados. E a gente, pô, as pessoas entravam em contato. No começo, a grande maioria nem tinha aprovado o produto. Tinha a fachada, a loja já? Tinha, tinha, tinha. As pessoas passam na frente também, né? Tinha, tinha, tinha. Tem isso. E as pessoas... E acabou ocorrendo pela loja de gramado, mas muito pela internet também, né? As pessoas começaram a ver o produto pela internet, compravam a franquia, vinham para treinamento, não tinham provado o produto ainda. Porque não tinha em outras regiões, né? E aí, hoje, claro, né? Quem quer comprar a franquia, fica muito mais fácil, né? Vai ter quase todos os estados, né? Então, fica mais fácil deslocar até uma operação. Como é que foi a construção do treinamento dos franqueados? Porque hoje tu tem quantos? 100 franqueados. 100 franqueados, sim, sim. Controlar esse processo, né? É difícil, né? Para manter a qualidade, manter o padrão, cinco receitas, maquinário. Por mais que tu tenha a fórmula, que tu tenha a receita e tenha o maquinário, tem que ter um certo controle da qualidade, né? É verdade. A gente costuma dizer, né? Treinamento é uma coisa que quando você treina, você tem o seu conhecimento amplia. Mas depois do treinamento, ele começa a cair. Sim. O que você precisa fazer? Precisa treinar de novo. Tem uma certa acomodação. Vai ter uma acomodação e o que você aprendeu, você cai. Depois você precisa treinar de novo, depois voltar e isso é o resto da vida. Em franquia não é diferente. O que a gente faz? A gente tem treinamento presencial, a gente tem universidade corporativa, a gente tem vários formatos de treinamento. A gente tem, toda semana tem live com os franqueados, treinando sobre determinado assunto, ou é parte financeira, ou é parte de estoque, ou é parte de vendas, atendimento de pessoas, gestão de equipe. Então, toda semana tem treinamento. Fora a universidade corporativa e os treinamentos presenciais. O que são fundamentais, né? A constância desses treinamentos para que a gente consiga evoluir e ter o padrão da rede mantido, né? Sim, sim. Agora, loja tua, a própria mesa, é só uma? São quatro lojas minhas. Quatro lojas minhas. Tem uma aqui em Porto Alegre, eu tenho uma em Canoas, uma em São Leopoldo e a de Gramado. Como controlar a gestão disso tudo? Eu tenho a... Tu percorre as lojas, percorre o franqueado, como é que é feito isso? A gente tem, eu tenho diretamente comigo 100 colaboradores, né? Então, entre parceiros e estrutura de colaboradores, a gente tem 100 pessoas hoje comigo, né? Então, a gente tem estrutura para todas as áreas, né? Então, tem cada uma das lojas próprias, tem um líder que cuida disso, né? As franquias têm um líder que cuida disso, né? A parte de treinamento tem um líder, a parte de financeira tem um líder. Cada um tem os seus líderes, né? Eu tive a honra de nascer muito bonito, né? Então, eu sou garoto propaganda do negócio e a gente conseguiu montar uma estrutura bem legal. Tu te comunica bem. Quem olhar no site da The Waffle King, ver os vídeos lá do YouTube, vão ver que eles comunicam muito bem. O olho brilha, conhece o produto, isso tudo ajuda muito, né? Com certeza. Quando a gente ama o que faz e fala a verdade, ajuda muito, né? Tem mercado ainda para expandir no país? Tem muito, muito mercado. Tem alguma região que tu teve um pouco mais de dificuldade? Como é que foi isso? A gente não teve dificuldade, no Rio Grande do Sul a gente tem 12 operações. A gente estima chegar a 50 operações nos próximos anos aqui. Tem espaço para mais isso? Tem, tem espaço para 50 operações no Rio Grande do Sul. Então, isso deve ocorrer nos próximos anos, né? Uma franquia que começou a expandir faz pouco mais de dois anos, né? Então, a gente é extremamente novo no mercado, né? Então, a gente tem muitos anos pela frente para a gente poder fazer e chegar nesse número no Rio Grande do Sul. No Brasil, a gente estima chegar a 1.500 operações, né? Então, agora a gente está lançando um modelo também de quiosque, são modelos menores, né? Então, são modelos que vão nos permitir. Que pode ser dentro de shopping, pode ser fora? Dentro de shopping, de supermercado, várias alternativas, né? Muda o maquinário, muda a operação, não? Não, não muda. Só com o quiosque ele vai ter alguns produtos específicos, né? Então, você não vai conseguir trabalhar com toda a linha de produto, porque você não vai ter uma cozinha como uma loja, né? Mas você vai conseguir ter um produto. A gente coloca o sorvete, um dos waffles, né? Então, isso fica muito bom. Como é que funciona a rentabilidade do processo? Legal. Como é que você controla isso? Legal. A gente tem... Até porque tu tem o franqueado, a saúde do franqueado é fundamental. É fundamental, é fundamental. É a saúde da imagem do teu produto. Com certeza. O que a gente trabalha muito forte, né? Controle de estoque e DRE, né? Demonstrativo de Resultado do Exercício. Então, a gente treina muito o franqueado para ele poder ter essa informação. Ele tendo essa informação, está no sistema, a gente também acompanha isso. E com isso, a gente consegue direcionar. Eu consigo pegar hoje uma DRE e saber onde é que tem algum eventual problema. Diz, ó, o problema está aqui. Corrige isso que tem algum problema aqui. Não, opa, isso aqui está com resultado legal. Como é que a gente incentiva para isso poder subir e crescer ainda mais? Em franquia, como qualquer outro tipo de negócio, tem operações que vão extraordinariamente muito bem. Franquias relativamente na média e franquias que não estão legal, que a gente precisa trabalhar em cima delas para elas evoluírem, né? Então, isso a gente faz um trabalho constante, né? De acompanhamento, de gestão, para que a gente possa elevar sempre o nível, né? Tem uma fórmula de gestão pronta para o franqueado? A gente tem tudo. A gente tem desde manual, universidade corporativa, todos os controles. Nós já estamos aqui no Rio Grande do Sul, né? Isso facilita para quem está mais próximo, né? Mas quem é de fora também gosta, porque daí aproveita e dá um pulinho em gramado, dá uma voltinha e faz o turismo junto com as nossas visitas e treinamentos que a gente tem. Basicamente tem um padrão, né? Tem um padrão de fotos, um padrão para exibição de marca, de produto, tudo isso. De tudo, de tudo, de tudo, de tudo. De como fala, de como se comporta nas redes sociais, de como a gente se comporta com o cliente, né? De atendimento também. De atendimento, como o caixa tem que se comportar, né? Como a pessoa que está fazendo o procedimento tem que tratar os waffles, como tem que limpar os produtos, né? Então, tudo está processualmente detalhado, né? Então, a gente tem o detalhe de tudo, né? E ele está mais associado a inverno, a verão? Tem o produto de verão, tem o produto de inverno? Como é que funciona? A gente tem hoje, 14% das operações estão na região sul. O restante está fora da região sul. Então, o que significa que o produto no lugar quente, ele funciona muito bem também, né? Porque a gente também, claro, tem o sorvete junto que ajuda, né? Milk shake, casquinha, cascão. Sim, tem um produto desenvolvido para isso. Um produto desenvolvido para isso. E sorvete em cima do afo também, embaixo do afo, do lado do afo, aonde quiser. A gente também tem vários produtos para isso. E permite que a gente atenda hoje Belém do Pará. A gente tem no Acre, a gente tem o interior de São Paulo, o Rio de Janeiro, lugares que nunca tem frio, né? Então, a gente atende em qualquer lugar. E tem um litoral imenso aí para avançar, né? Tem. Tem no litoral aqui? Tem, tem no litoral não tem aqui ainda. Não tem, então olha só, né? No verão é fora de série, né? Fora de série, fora de série, oportunidades. Isso é fundamental. Hoje, o cidadão que está te assistindo quer associar a marca, quer ser um franqueado, como é que funciona isso? Vai entrar no nosso site, vai fazer o cadastro lá e esse cadastro a gente costuma dizer, só o dinheiro não é o suficiente. Sim, é o que eu ia dizer. Não é o suficiente. A gente precisa entender o perfil dessa pessoa, se ela tem condição de conduzir a operação. E agora com mais experiência com o nosso negócio, a gente sabe quem vai dar certo, quem não vai dar certo. E que tem um DNA específico ali, né? Se não tiver, a gente prefere nem evoluir. Então, a gente prefere parar e dizer, ó, melhor você buscar um outro tipo de negócio que não faça sentido para você. Então, tendo o perfil adequado, a gente vai evoluir com a nossa equipe, depois a gente vai aprovar esse perfil e aí sim se torna um franqueado da The Waffle King. Já aconteceu de tu rejeitar a proposta? Muitos, muitos. Mesmo tendo o recurso necessário? Muitos, 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 muitos. Eu costumo dizer para qualquer negócio, o dinheiro é só um detalhe. Dinheiro é um detalhe. Se você tiver um bom plano de negócio, tiver uma possibilidade de execução, você vai buscar o dinheiro e vai conseguir. E muitas vezes você tem o dinheiro, mas você não tem a capacidade de execução, você não tem o tempo para poder executar, você não quer aprender coisas novas, então aí não adianta. Então, só o dinheiro não é o suficiente, né? A franquia em si, ela não é uma poupança, uma aplicação bancária que você coloca dinheiro e começa a rentabilizar ali tranquilamente sem fazer nada. Não, ela tem esforço, é uma empresa. Sim, tem trabalho. Você vai ter que se dedicar para isso, né? Então, essa avaliação é o que a gente busca fazer de forma antecipada para evitar problema para nós e para o próprio franqueado. E o franqueado é um parceiro, né? Parceiro, com certeza. Então, você acaba assumindo todas as dimensões dele também, né? Ele é o CEO da The Waffle King na sua região. É o braço avançado, né? É, é a responsável lá. Ele é o presidente da The Waffle King numa cidade, no bairro, dependendo de onde que ele esteja, né? E o sucesso dele para fazer a ampliação naquela região. Com certeza. Com certeza. Tem o boca a boca, tem a imagem, tem as vendas, né? A gente está conversando com o Anderson Suris, CEO e fundador da The Waffle King, uma empresa jovem e de muito sucesso, já com 100 franqueados. A gente vai fazer um breve intervalo, retornamos em instantes. Você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande do que dá certo. Hoje recebendo o Anderson Suris, fundador e CEO da The Waffle King, uma empresa jovem, mas de muito sucesso, já com 100 franqueados. Anderson, o que te apaixonou naquela fila lá em 2018, em Barcelona, quando entrou para comprar um waffle? O que virou a chave naquele momento para você vender quatro empresas e se tornar, nessa empresa que é hoje, de tanto sucesso? Eu costumo dizer, né, que eu acho assim, boa parte do negócio está ligada à sobrancelha dos nossos clientes e à minha naquele momento também. Porque quando a gente morde o nosso waffle, você consegue perceber algo crocante e macio ao mesmo tempo. O que é muito difícil fazer em confeitaria e nos produtos, e aqui são muito característica do mercado francês, né? O francês tem crocância com maciez. E quando você morde o nosso waffle, você tem crocância com maciez. E esse nível de chegar nisso, eu costumo dizer que faz com que a sobrancelha, quando você morde a primeira vez, você amplia a sua sobrancelha. E com isso você se apaixona pelo nosso produto. Porque a gente está acostumado com uma coisa meio borrachuda, né? Muxa, borrachuda, aquele negócio esquisito que está em supermercado lá. Isso. Não faz nenhum sentido com que é um verdadeiro waffle, né? O nosso são verdadeiros waffles, né? Então, não tem nada a ver com aquele negócio lá que dá com pouco até que a mãe fazia, a avó fazia em casa, né? Mas fica borrachudinho, fazia aquela na chapa de ferro. E sabe que na pré-história era assim, né? Fazia no fogo mesmo, uma chapa de ferro no fogo, né? E é o que as nossas avós e mães faziam, né? Mas o nosso realmente é um produto a nível europeu, né? Que crocância e maciez faz com que a sobrancelha levante e aí o sabor, né? A gente importa, a gente não comentou, a gente importa açúcar da Europa. Ah, é o insumo que eu ia te falar quando eu falei do trigo, né? Isso. Eu esqueci do açúcar. Um dos insumos é o açúcar de beterraba. 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 Não tem aqui? Não tem aqui no Brasil. A beterraba europeia, na verdade, é uma beterraba branca diferente. Sim, grande, né? Eles não têm cana lá, né? Então, eles extraem o açúcar deles da beterraba. E aí é um açúcar que é um granuladinho, assim, e ele fica maravilhoso, porque ele vai derretendo, carameliza e deixa a crocância na massa, né? Então, é algo que você não consegue replicar de uma forma tão fácil, né? É um dos segredos. É um dos segredos, né? É um dos segredos. A farinha é outro? A farinha é outro. Os produtos todos que estão dentro do nosso mix são, além de quais os insumos, é a quantidade que se coloca para ter exatidão do produto, né? Porque se você tiver uma diferença, não vai dar certo, você vai ter problema, né? Do primeiro processo, da primeira loja até agora, o que mudou em tudo isso? Na máquina, na fórmula, o que foi aprimorando? Maquinário, nada. Insumo, a base de mix, não mudou nada. Mudou nossa experiência com o cliente, né? Como que o cliente entende, como é que ele vê, o que ele quer, qual que gosta. Hoje a gente tem números de tudo, né? O que mais vende, o que não vende, a sazonalidade de cada um. Quando a gente lança um produto, quando a gente tira um produto, é a informação que a gente não tinha. Quando muda estação, tira um produto e bota outro? Tem, tem lançamentos, né? Agora, no verão, tem alguns lançamentos ligados ao sorvete, né? Milky Shake e tudo mais, né? Aí a gente valia, né? Se vale a pena continuar com ele durante o ano ou retira de novo. Há uma época festiva durante o ano, a gente lança algum produto de forma... Por exemplo, a gente lançou no São João, né? Sim. Tem estados muito fortes no São João também, né? E aí a gente lançou produto específico, um paçoca e tudo mais. O Nordeste do São João é ferrado. Muito forte, muito forte. Para o Congresso, professor. É verdade, é verdade. É verdade. Então, isso é uma coisa que a gente consegue... Hoje tem muito mais informação, muito mais dado que a gente não tinha no início, né? A gente tinha só... Mas a base, que é o equipamento, o insumo, não mudou nada. Anderson, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Acreditar. Eu acho que tem que acreditar. Tem que trabalhar, acordar cedo. Não reclamar. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem como cultura da empresa. A gente não reclama, a gente vai trabalhar, a gente sua a camiseta. E se tiver problema, a gente vai vencer o problema. A gente tem que gostar do problema, tem que resolver os problemas. Esse que tem que ser o objetivo. E eu acho que para o Rio Grande dar certo, nós todos, gaúchos, e as empresas daqui, tem que acreditar cada vez mais que é possível a gente tornar o Estado cada vez mais forte. Anderson Suris, fundador e CEO da Waffle King. A Waffle King é parte do nosso Rio Grande que dá certo. É um grande exemplo para as demais. Obrigado pela presença conosco, por contar a sua história e a história da empresa. Muito obrigado. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até a próxima semana.